Um padre foi preso e outro proibido de sair de Arapiraca, em Alagoas. Eles são suspeitos de abusar de menores. No depoimento à CPI da pedofilia, o monsenhor Luiz Marques, de 84 anos, negou acusações que lhe foram feitas. Eu quero dizer a vossa excelência uma coisa, uma palavra. Não sou pedólogo. Mas foi desmentido em seguida pelas imagens de um vídeo em que aparece mantendo relações sexuais com um adolescente. O monsenhor teve a prisão decretada pelo juiz Rômulo Vasconcelos. O Ministério Público alegando que a expedição recente de um passaporte poderia ensejar a evasão dele do distrito da culpa e dificultar a aplicação da lei penal, assegurar a aplicação da lei penal, eu decretei a prisão do monsenhor. Também foram presos o motorista e a secretária do padre, acusados de mentir na CPI, que ouviu 26 depoimentos em três dias na cidade. O monsenhor Raimundo Gomes, também suspeito, se disse inocente. Mas três ex-coroinhas, que hoje são maiores de idade, confirmaram que tiveram relações com ele. O religioso está impedido de sair da cidade. Um terceiro padre da cidade confirmou todas as denúncias à CPI e admitiu o uso de dinheiro dos fiéis para atrair adolescentes. O Vaticano reagiu hoje ao que chamou de campanha agressiva contra o Papa. Quem se manifestou foi o porta-voz. Frederico Lombardi disse que existe um esforço agressivo de pessoas que tentam ligar Bento XVI aos casos de pedofilia dentro da igreja alemã. Em entrevista a um jornal italiano, o promotor da Santa Sé afirmou que as acusações são caluniosas, mas reconheceu que nos últimos nove anos, três mil denúncias foram feitas contra padres por abuso de menores. Ontem, um jornal alemão publicou que o Papa, quando era arcebispo de Munique, acolheu um padre suspeito de pedofilia na década de 80. De acordo com o jornal, em vez de ser afastado, esse padre retornou ao trabalho pastoral. Ontem, também, um subordinado de Bento XVI, na época, assumiu toda a responsabilidade pelo caso. A igreja alemã pediu desculpas às centenas de vítimas de... ...que envolve o Papa Bento XVI nas acusações de que a igreja católica protegeu padres suspeitos de abusos sexuais. A carta é de 1985, quando Joseph Ratzinger era cardeal e comandava a Congregação da Doutrina da Fé. No documento, Ratzinger se diz contra a expulsão do padre Stephen Kisley, que tinha sido pedida pela diocese de Oakland, na Califórnia, depois que o sacerdote foi acusado de abusar de dois garotos. O então cardeal pediu que Kisley fosse tratado com um cuidado paternal. Stephen Kisley só foi expulso da igreja dois anos depois. E, em 2004, foi condenado a seis anos de prisão por molestar uma menina. O Vaticano está sob intensa pressão por ter acobertado padres que cometeram abusos, mas até agora não havia evidências de que o próprio Papa teria também